Muito bem galera, estamos de volta com mais um Notícia Boa Paraná, eu sou Beto Pacheco, estou aqui com Ana Tigrinho, tudo bem Ana? Tudo bem, ansiosa pelo papo de cinema que vai ter aqui. Então, mas vai ser o que? Uma resenha de filme? Vamos ver o que vai sair, vamos ver o que vai sair. É, porque olha só, já pensou em ver a sua cidade, o seu bairro, as paisagens do nosso estado e a nossa gente nas telas de cinema, incluindo você, aí que nos assiste, quem sabe como figurante, pode acontecer. Produções visuais precisam de uma enorme logística para poder fazer as gravações e o Paraná quer estar no roteiro dos cineastas e produtores culturais, afinal é uma indústria que une arte e gera renda, olha só que beleza. Por isso, em junho de 2023, foi criada a Paraná Film Commission, cuja tarefa é facilitar os caminhos para essas produções. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto com o secretário-executivo da Paraná Film Commission, Luiz Gustavo Villela, e com a produtora e fundadora da Moro Filmes, a Diana Moro. Sejam bem-vindos, tudo bem, pessoal? Tudo joia, bom dia, boa tarde, boa noite. É, depende da hora. É isso, depende de quem for ouvir. Olá, boa tarde, obrigada por receber a gente. É, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Olha, eu estou na dúvida, mesmo se a gente vai falar aqui só da Paraná Film Commission, ou se isso aqui virou um podcast para falar de cinema, porque o papo estava muito bom antes da gente começar. Antes da gente começar. E algo me disse... Mas o papo fica bom também com o Paraná Film Commission. O papo fica bom com a Paraná Film Commission, porque tem muita história de vestidão bacana. Ah, adoramos, adoramos. Olha só, a gente estava falando aqui antes de entrar na hora, inclusive, o Coppola esteve por Curitiba recentemente. Tem uma pessoa nessa mesa que almoçou com ele. Então, veja só. Uma pessoa que sentou ao lado dele. A gente até precisa ficar perto para poder pegar a prosmose. Como é que é isso, Gustavo? Me conte, hein? Qual parte? Como é que é? Como é que é isso? Estar do lado. Vamos começar falando. Já que a gente entrou por esse assunto, como é que é um grande cineasta desse tamanho em Curitiba, no Paraná, e vislumbrando possibilidades, até com esse projeto, de trazer mais pessoas que possam enriquecer cada vez mais o cinema aqui e o audiovisual como um todo no estado. Tem uma emoção que é dupla ali, no sentido de que, enquanto cinefilia, que é super importante porque o Coppola não só é um grande diretor, diretor de obras que são fundamentais para a formação, é inescapável passar pelo menos ali pelos Poderes do Chefão, Apocalipse Sinal. Se você cavuca mais um cadinho, você vai chegar na conversação, vai chegar no Pegue Sul, vai chegar no Fundo do Coração. Então, mas também, sendo um cinéfalo e sendo alguém que trabalha com cinema aqui em Curitiba, tem um outro lado que é da visita lendária dele, em 2003, que eu acho que a gente é muito impactado. Ainda mais eu que fui orientado no mestrado e no doutorado pela Denise Araújo, eu ouvi essa história praticamente toda semana. Porque o Denise gosta muito de repetir ela. Porque ele ficou vários dias na cidade. Três semanas. Três semanas. Mas é porque aí não só teve essa visita, como teve uma masterclass que ele acabou dando para os alunos da Tuiuti. Exato. Porque a Denise fez esse convite. E ela contando é maravilhoso. De um jeito de mochado quase. Porque ela mandou uma carta no hotel concedendo a ele a honra de dar uma aula para os alunos da Tuiuti. Ela leu bem ele. Eu achei isso. Então, a gente tem duas décadas aqui em Curitiba. Tinha um impacto direto. É um impacto direto. Assim, você estava nessa aula, você não estava nessa aula. Eu acho que tem também um efeito... Você foi no jogo que ele estava, você viu ele jantando no tal lugar. Fazendo a pizza lá no Fisales, né? No Fisales, é. Foi panfilha, obrigado. Ah, não. Foi panfilha, mas ele também foi para o que ele gostou, onde foi rodado o estômago. E, mas no... Bem, não sei se eu vou ficar falando uma hora aqui. E eu sei que ele cozinhou para o Jaime. Ele fez um nhoque. Mas, enfim, a gente tem toda essa lenda, assim, né? E aí, estar do lado dele, assim, é muito impactante, né? Vocês sabem, a minha formação de jornalista, né? A gente acaba cruzando com gente famosa aí, né? E entrevistando e tal. Isso dá um pouco de cancha, um pouco de casca grossa, assim. Mas, ao mesmo tempo, é isso. É um cara que a gente, né... Cresceu admirando. Cresceu admirando, né? E as consequências diretas do trabalho dele. Tem uma geração... A gente não teria o George Lucas se não fosse ele, né? A gente não teria... Spielberg. Spielberg, não sei se sentido. É um cara que botou dinheiro para fazer lá o Mishima. A Vida em Quatro Capítulos, do Shredder. Quando o Kurosawa estava embaixo, no Japão, ele foi lá que pôs dinheiro para fazer o Kagemusha. Então, assim, é um cara que estava lá, né? Eu acho que é bem isso, né? Ele tem uma aura que é um troço meio... A gravidade em torno dele é meio assustadora, assim. Mas sensacional. Eu ainda estou meio que colocando a cabeça no lugar de tudo isso. E é incrível porque é uma família, né? Também. Eu ia até falar isso. Eu gosto mais dos outros que dele, quase. A senhora se tira daqui. Eu começo pelo maestro e vou descendo. Eu tô mais mais, o Gerro. Eu gosto de todos eles. E tem o Roman, que é outro mini-gênio na família que as pessoas pouco falam e tudo mais. Aquele que escreve os roteiros com o Wesley Anderson, né? Então, acho que tem uma áurea copola em torno. A irmã, o tio, o sobrinho. A neta no TikTok, ela é incrível. É, e eu acho legal porque, assim, a gente começa a falar disso. E a presença dele agora, recentemente, também não foi simples, né? A logística. Porque a gente vai falar de Paraná Film Commission aqui. A gente tá falando de logística, de organizar as coisas, de abrir o espaço, de fazer os contatos, de mandar a carta, dando o direito a ele, a honra que ele pode, né? De fazer uma masterclass, por exemplo. E você citou Estômago, que foi gravado aqui em Curitiba. Agora saiu Estômago 2 também. Então, assim, as histórias... Eu acho que o cinema, ele acaba fazendo isso. As histórias inspiram histórias e vão inspirando histórias e assim, sucessivamente. Mas pra você construir um ambiente propício, é preciso organização. E aí é com... E aí vem... O meu doutor sabe disso. O meu doutor... Como é que funciona... O planejamento. É, o planejamento, o começo de uma história, né? Como é que isso se dá? E o papel de uma instituição como a Paraná Film Commission pra ajudar nisso. Qual é a diferença entre estar sozinho e ter esse amparo nessas organizações? Acho bem bacana a tua pergunta, porque, de certa maneira, a minha geração é a geração que viveu os dois lados. De a gente... Primeiro, a nossa geração viveu as leis de incentivo. Certo. Porque até então não existia. A gente começou as leis de incentivo. A minha já pegou andando, mas a gente viveu esse processo. Então, essa já é uma primeira organização. Mas eu acho que o que é mais interessante aqui é que, quando você tem experiências, e no caso eu tive o privilégio de ter experiências com o Film Commission do exterior, você vê o Brasil, porque daí é o Paraná, mas acho que o Brasil inteiro está fazendo esse movimento e está entendendo a importância do cinema como uma forma de... de soft power, né? De você colocar o país na vitrine de uma maneira extremamente inteligente. E é, literalmente, colocando só música. Porque o cinema, ele consegue concentrar tudo. Ele consegue concentrar a música. Mais sete artes. E os americanos fazem isso desde muito antes do que a gente pensa, mas o pós-guerra foi onde a coisa realmente explode, né? Que a famosa história, que foi que os americanos começaram a reconstruir na Segunda Guerra, quando, enfim, os aliados venceram, né? Eles começaram pelos cinemas. Sim. Eles restauraram os cinemas. E ali você tinha... A primeira coisa que vai para Paris, né? A primeira coisa que vai para Paris é o vento levou. Então, são coisas... É um símbolo, né? Dessa questão do American Way of Life. Todo mundo interpreta o herói americano também por conta disso. Então, aí tem uma coisa interessante, porque quando a gente começa a falar a primeira vez sobre filme com isso, a gente olha para esse exemplo internacional e a gente começa a entender dentro da nossa casa o que é possível fazer com as nossas limitações, com diferenças de lei, questões tributárias diferentes e tudo mais. E eu acho que há um esforço coletivo, mas eu acho que houve principalmente uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a boa vontade política. Quando há boa vontade política, a coisa anda. E houve boa vontade política, e aí eu acho que dá para falar tanto em nível federal, desculpa, em nível estadual, quanto em nível municipal. E agora isso está se espalhando para outros municípios, o que é muito bacana, porque daí você tem toda uma força de um estado que, como a gente vê por aí, é o supermercado do Brasil. Do mundo! Do mundo, literalmente, podendo falar sobre isso. E se colocando na tela, e se mostrando na tela. E a gente tem histórias lindas para contar, a gente tem essa história, né? Por exemplo, hoje o Brasil tem várias histórias com vários cineastas e tudo mais, mas Curitiba tem uma história hoje com um cinema mundial única. Está na boca de um diretor que ele usou a nossa cidade como uma referência para um filme do tamanho do Megalópolis. E que ele usou uma experiência urbanística e uma figura urbanística e toda uma geração urbanística como referência para um personagem. E isso está na boca do personagem, o que é mais incrível. Tem falas ali que você diz... Espera aí, eu já ouvi essa frase. E é o Jaime, entendeu? É o ex-prefeito Jaime Lerner. Então, você percebe isso. E isso é uma delicadeza única. E, voltando à sua pergunta, começa realmente no planejamento. E eu gosto muito de dizer que, por incrível que pareça, começa na hora que você tem a tua ideia. Ah, eu quero fazer um filme sobre tal coisa. O que é esta coisa? Onde essa história se passa? Quem é meu personagem principal? E etc. Então, você começa a interpretar a tua própria cidade. Você começa por um ambiente. Ah, a minha cidade não existe? Que lugar que eu vou buscar uma cidade que eu posso recriar um ambiente? Porque, assim, as pessoas vão olhar, por exemplo, o Megalópolis e vão dizer Ah, é Nova York. Mas não foi filmado em Nova York. Isso é muito interessante, entendeu? Você vê no final do filme, que eu tenho os créditos, tipo, a Atlanta está ali gritando, entendeu? E com o apoio da Film Commission da Georgia. Com o apoio da Georgia, que hoje é, provavelmente, a Film Commission mais importante dos Estados Unidos. Pelo menos a que está mais investindo em torno de Tax Rebate, Cash Rebate, etc. Ela realmente virou um polo. E ela virou uma alternativa da relação com o Canadá. O que é muito interessante. E ela abrange hoje toda uma região gigantesca. E agora você tem vários outros estados e municípios americanos tentando fazer mesmo o case que virou o estado da Georgia. É, Los Angeles, na verdade, está em decadência cinematograficamente. É por causa do dinheiro e por conta da segurança pública. É caro filmar lá. E é muito caro filmar em Los Angeles. É a cidade mais cara para se filmar. É o que tem o maior rebate. Mas é muito caro filmar em Los Angeles. E está perdendo dinheiro hoje. Já perdi dinheiro há muito tempo para o Canadá. Até por conta da fronteira, que é perto ali. Vancouver sempre foi um referencial para eles. Mas, historicamente, os últimos 20 anos, a Georgia entendeu isso e entrou com tudo. E o que é muito legal, no caso da Georgia, e aí eu falo que o Paraná tem a mesma força, a Georgia sede de grandes marcas, entre elas Coca-Cola. E essas empresas entenderam isso. E essas empresas foram e falaram, peraí, vamos sentar e vamos organizar. Vamos vender a Georgia. E a Georgia pode ser o estado da Califórnia, a Georgia pode ser Nova Iorque, a Georgia pode ser a própria Georgia. E está tudo ali, entendeu? Então, é uma coisa impressionante. E a ponto de, tipo, quando teve a crise das casas americanas, aqueles bairros inteiros ficaram desabitados, porque as pessoas foram colocadas na rua, aquilo virou cenário de série de zumbi. Entendeu? E estava sendo filmado lá. Então, isso é você também transformar um problema em algo que pode virar uma boa relação comercial. E eu acho que essas são as lições que a gente tem que aprender das Filmes Commissions. E eu acho que Curitiba tem tudo para fazer isso. Porque Curitiba tem a capacidade de se transformar em outras cidades e, inclusive, uma vantagem, né? Rara. Ela pode se transformar em qualquer cidade internacional, porque ela tem as colônias aqui. Sim. E ela tem algumas características arquitetônicas destas colônias que você consegue puxar. Isso pode ser muito bacana. Isso que eu queria entender, Luiz. Justamente, a gente estava falando do Coppola que se inspirou em Curitiba, que veio a Curitiba. Mas a Filme Comissão é para mostrar, por exemplo, Cambará, como a Diana já foi para lá. Ribeirão, claro, que teve uma produção que foi filmada lá. Foi Cambará. Foi Cambará, Ribeirão, Jacarezinho. Jacarezinho. Foi para o Norte Pioneiro, então. O Norte Pioneiro é uma delícia. Sim, é lindo. Tem muitas coisas. Tem água, tem essas casas coloniais. Então, realmente, é um lugar que... E como é que funciona a Filme Comissão nesse sentido? Como que isso ajuda esses municípios ali que tem 10 mil habitantes, 50 mil habitantes, a ter uma capacidade de absorver uma equipe de 400 pessoas, por exemplo, que vai estar envolvida num filme? Hotel? Como é que você achou? Então... Ah! Esse foi um dos motivos, inclusive, que envolveu as três cidades. Que envolveu as três cidades. Porque tinha um hotel que eu conseguia absorver boa parte da produção lá. Mas parte do nosso trabalho envolve, por exemplo, entender que dos 399 municípios do Paraná, ele... Provavelmente, 390 não faz sentido que se abra uma Film Commission que tenha alguém que entenda, dedicado a entender audiovisual no equipamento público. Tanto é que a maioria das cidades vão ter lá secretarias que vão ser mistas, de educação, turismo, ou esporte e cultura. Até mais coisas. Às vezes, Cambará é uma que são quatro juntos. E, assim, acho que agora, talvez, por causa da Lei Paulo Gustavo, por causa da Aldir Blanc 2, a PNAB, o Programa Nacional Aldir Blanc, talvez, por causa deles, eles veem que eles talvez precisam de uma estrutura meio dedicada para a cultura. E aí, dentro da cultura, vai ter alguém, talvez, um pouco mais sensível com o audiovisual, mas, ainda assim, não dá para contar com isso. Então, a gente entra muito nesse sentido. A Secretaria da Cultura, ela tem uma figura que é interessantíssima, e me perdoem se eu vou ficar meio técnico de burocracia estatal, mas acho que é importante explicar isso. a gente tem uma figura que começou como agente regional de cultura, que a gente dividiu o Estado em oito macro-regiões, baseadas em perfil histórico, social e cultural, porque é diferente das macro-regiões, por exemplo, da saúde, é uma outra divisão que funciona só para a cultura. E a gente primeiro colocou essas oito pessoas lá, agora eles já viraram núcleos regionais, então eles já não estão sozinhos, e a gente vai transformar em agências regionais de cultura. Que, então, eles vão ter... Eles são uma espécie de posto avançado da Secretaria de Cultura. E esses profissionais, eles estão em contato direto com os secretários e com as prefeituras do interior. Então, quando a Diana falou, vou filmar nessa cidade, a primeira coisa que eu faço é ligar para o agente regional de cultura daquela regional e falar, cara, quem que tem lá naquela cidade? Ela falou, tem engenharia e tal, não, vamos marcar uma reunião, vamos marcar uma reunião, né? E aí a gente faz esse trabalho de sensibilização, né? Às vezes envolve até prefeitos e tal. Ele tem que entender, e eu acho que é aí que entra na parte divertida. Exato. Entender que é justamente isso, porque, por exemplo, Cambará tem um hotel, uma rede hoteleira interessante e tal, mas eles vão fazer eventos pontuais. Então, a rede hoteleira vai absorver 200 pessoas por uma semana, quatro dias e tal. O audiovisual vai lotar a rede hoteleira da região por três meses. Nossa. É basicamente isso. E aí entra um monte... E aí você tem uma pane. E aí você tem uma pane, né? Que esse é um outro trabalho que a gente está começando a fazer agora também, de fazer esse mapeamento com os possíveis fornecedores. Pode estruturar. Mas isso a gente não tem... Então, deixa abaixo. É o processo. Eu tenho várias contorções. Mas eu quero que a Diane conte uma anedota divertida, mas eu só quero deixar uma última questão, porque a gente trabalha muito com uma ideia de turismo cinematográfico. Com essa coisa do tipo, ah, não, eu quero ir no lugar de um filme que eu vi. Isso existe, tá? Isso existe. Mas o que é mais importante que as pessoas precisam entender, especialmente das cidades do interior, que podem se tornar cidades cenários, é que o fazer cinematográfico já é turismo cinematográfico. Sim. A equipe indo lá já é uma galera que vai gastar dinheiro turistando e fazendo Instagram e tal, né? E que mesmo se o filme não for visto por ninguém, que é o que a gente não quer, a gente quer que o filme seja muito visto, mas mesmo se o filme não for visto por ninguém, todo mundo já ganhou muito com a produção cinematográfica. Porque a cadeia produtiva é muito boa, porque são 200 pessoas que estão sendo relativamente bem pagas, e a gente não tem CEO. Não. Então não tem curva de rio que vai acumular esse dinheiro. Então vai ser... E é uma galera que gasta dinheiro... Porque é uma pessoa que vai morar naquele lugar, né? Exatamente. Então, assim, desde... Posso usar eu como exemplo. A primeira coisa que eu procurei na cidade foi um lugar para fazer atividade física. Encontrei uma escola de natação. Eu me matriculei numa escola de natação. A maioria da equipe se matriculou em academia. Outros foram se matricular em aula de pilates, etc. Então teve isso. Manicure, pedicure, cabeleireiro... Tudo isso entra na regra, na lista. E isso não tem nada a ver com... Isso não tem nada a ver com fazer cinema. Mas são essas pessoas que estão lá... Por muito tempo. Exatamente. Fora o consumo extra que essas pessoas trazem para a cidade. Que era isso que eu queria que adorasse. Que é a anedota que rolou em Cambará. Porque junto... Num período que a gente foi... Exatamente na semana que a gente foi filmar em Cambará. Estava acontecendo também a Olimpíada do Norte Pioneiro. E, especificamente, neste ano, as escolas todas da região estavam em Cambará. As crianças estavam hospedadas nas escolas de Cambará. Que união, gente. Chegou um momento que não tinha Coca-Cola na cidade. Que faltava fruta na cidade. E foi assim. Aconteceu situações de tipo... Gente, a lavanderia do hotel não está vencendo. Porque não existe uma lavanderia. E a lavanderia mais próxima dessas lavanderias que a gente conhece... Era em Ourinhos. Então, a gente estava trabalhando com a própria lavanderia do hotel. Aí, estava tendo isso. Estava tendo uma feira em Ourinhos. Que também as pessoas ficam no hotel. Porque a rede hoteleira é muito boa. E daí, quando aconteceu tudo isso... Deu pane na lavanderia. Então, veio material da rede hoteleira de Londrina. Para suprir o hotel. Porque não estava conseguindo vencer o volume que estava dentro do hotel. Então, assim... Isso é uma coisa interessante. Porque esbarra na logística. Que é toda essa questão. Mas também é uma questão de a gente entender a preparação. E uma coisa que eu gostei muito. Que a gente teve uma das pessoas da equipe. Ele costumava dizer que era uma figura... Era o Fernando. Que era o nosso contra-regra. Ele dizia... A gente tem que entender. A gente tem que explicar para as pessoas. Que uma equipe de cinema é um bando. A gente anda em bando. A gente se comporta como bando. E a gente chega chegando. É uma coisa muito louca. E eu costumo dizer para as pessoas das equipes. A gente dizia... Gente, por favor, vamos tomar cuidado. Porque quem precisa deles somos nós. E não o contrário. Isso é importante. Então, quando a gente entra... Por exemplo, a gente teve uma experiência aqui. A filme comicho. Logo no comecinho da filme comicho. A gente fez um filme chamado Uma Família Feliz. Aqui em Curitiba. Que envolveu duas celebridades. E nesse caso, o tumulto era uma coisa muito fora do padrão. E a gente ficou num condomínio em Curitiba. De alto padrão. Praticamente durante quatro semanas. Cinco, na verdade. A gente tirou a família de dentro da casa. A gente se mudou para lá. E não sei o que. E era um tumulto naquele lugar. A gente literalmente invadiu a casa das pessoas. Só que essas pessoas acordavam de manhã. E estavam de cara com a Grazi Massafera. Passando na porta da casa delas. Elas iam... Ai, que delícia. Então, assim... Tudo bem. E essa coisa meio Coppola está em Curitiba. Então, aconteceu isso. Ao mesmo tempo que a gente isolou os atores. Colocou eles numa região um pouco mais tranquila. Porque a gente já tinha tido uma experiência. E um outro filme que a gente tinha trazido uma celebridade. E virou uma coisa meio complicada num hotel mais central. E eles tinham um submercado do lado. O que eles fizeram de propaganda nesse submercado foi genial. Porque, assim, se apaixonaram pela rede de submercado. Entendeu? Então, assim... Meu sonho é que esse submercado, inclusive, venha trabalhar com a gente. Boa! Porque eles são muito legais. E, assim... É esse tipo de situação que a gente passa. E que vai além do filme. Vai além das relações profissionais, inclusive. Eu fiquei pensando nesse lance que você falou dos agentes, né? Desse posto avançado. Isso é muito legal. Porque, por exemplo, se você tem um agente na região de Cambará. Que é uma pessoa que está envolvida com o ambiente, com a política local, com as informações. Ele vai ter essa informação de que vai ter uma competição acontecendo lá. É. Então, ele pode antecipar algum problema. A pessoa vai falar assim... Olha, então, está aqui na região, está previsto. Porque essa pessoa pode ter a informação... Às vezes, não que ela necessariamente fique investigando isso, mas esbarra nessa informação. Diferente de quem está aqui na capital, que não está lá nesse posto, lá na frente. Para poder evitar alguns problemas, né? Exato. Por isso que a gente sempre acha importante envolver as prefeituras. Mesmo que eles não tenham... Mas, quer dizer, eu gosto muito de dar o exemplo do Rumor, que é essa produção. Que é uma produção da Sambaqui, a direção da Joana Ninh. E que eu fui produtora executiva junto com o Adi Muri. 2025 nos cinemas. 2025 nos cinemas. Vamos lá. Porque o que aconteceu com o Rumor? O Rumor tem uma história que é interessante, que é a seguinte. A Joana queria uma ponte. Tudo começou por causa da ponte. Ah, mentira, meu caralho. Foi histórica. É, e o Tinho, que era o som direto do filme, falou... Mas tem uma ponte linda na cidade que eu venho, que é Ribeirão Claro. Sim. Então, Joana foi a Ribeirão Claro, viu? A ponte falou, essa é a ponte que eu quero. E daí começou um trabalho com a Film Commission. Só que essa ponte é tombada. É tombada. A ponte é tombada, metade da ponte... Porque passaram as tropas federalistas, se não me engano. Foi alguma revolucionária. Essa história de direito eu não sei. Eu só sei que metade da ponte pertence ao estado do Paraná, que é onde ela é a ponte Pênsil. E a história inteira era por conta de uma ponte Pênsil. E do outro lado é São Paulo. Então, tinha toda uma situação ali de logística. E daí, não. Mas acho que dá pra filmar em muitas cenas, principalmente as externas. Dá pra gente filmar em Ribeirão Claro. Beleza. Então, vamos começar a sondar o que tem perto de Ribeirão Claro. Por quê? A rede hoteleira de Ribeirão Claro, ela é inexistente. Existem pousadas. Não existe hotel. Um resort. Não existe um resort. Não, dois grandes resorts. Porque a gente tem aquele... Aquela... Angra Doce. Isso. O Angra Doce, que realmente é maravilhoso. Aí, você vai falar com o resort. Da resort, aquela coisa tipo assim... Tá, desculpa, mas a gente tá fazendo projeto cultural. Não dá pra pagar esse valor, enfim. Mas você começa a abrir esse mercado. Você começa a falar com as pessoas. Aí, chegou-se a um centro daquela região, que é uma cidade maior, com mais habitantes e não sei o quê. Jacarezinho. Então, abriu-se Jacarezinho. Por conta da própria Film Commission, que apresentou, que fez essa apresentação da Joana Doade para secretário. Chegou no prefeito e tarará. E tentou-se se organizar alguma coisa. Mas também é pequena. Tipo assim, o tamanho dos hotéis de Jacarezinho não iam comportar o tamanho da equipe. E nisso, começou-se a pesquisa por elenco. E daí, do elenco... E a ponte lá? A ponte lá. E chegou-se numa pesquisa de elenco. E a ideia da Joana é, vamos valorizar o sotaque local. Então, abriu-se teste em Ourinho, Jacarezinho... Meu Deus, eu amo. Ribeirão Claro, Londrina, Maringá, que são os dois polos mais próximos. Um, duas horas, outro quase quatro. E surgiu uma cidade chamada Cambará, que fica a meia hora, 25 minutos, de Jacarezinho. Joana vai fazer o teste em Cambará. Quando ela chega em Cambará, ela vai ali em frente com um burbom. Porque é um apoiador genial da cultura. E ela fala, peraí, o que tem um burbom fazendo aqui? Daí tem toda uma história do fundador da rede, com a cidade, a família envolvida com a cidade. E com um hotel escola. É um hotel escola. E voltamos para a Copola. E chega no Copola de novo. Tudo relacionado à Copola. Enfim, isso é interessante porque ali, sim, você entende essa questão de planejamento. Então, tá. Então, a gente consegue colocar toda a equipe aqui e a gente consegue fazer o deslocamento para Jacarezinho, que seria onde a gente teria o maior número de filmagem. E não por conta de locações externas, mas por conta da estrutura que a gente conseguiu de dois ambientes, que seriam os ambientes que mais passam a história. E aí começa toda essa estrutura, entendeu? E a gente deixa esse cidadão maluco. E, ao mesmo tempo, você começa uma relação com o poder público. Sim. E eu acho que, eu gosto muito de falar, Cambará entendeu uma coisa que a filmicomite no Paraná entendeu, que eu acho que o poder público paranaense entendeu e o poder público de Curitiba entendeu. A importância de uma cidade vestir a camisa de um filme. E o que Cambará fez pra gente, e eu falo e vou repetir pra todo mundo, é absurdo. Vamos abrir a Cambará filmicomite. É, eu acho que tem que abrir, porque aconteceram coisas assim, de a gente ter uma base, porque eu cheguei lá na cara dura, né? Daí eu fui fazer as visitas, quando decidi os que realmente valia a pena conseguir chegar a um acordo com hotelaria e tudo mais. Tá, então vamos abrir Cambará, vamos entender o que essa cidade pode oferecer. E eu consegui, e assim, foi muito rápido, eu consegui uma reunião com o prefeito, né? Aqui em Curitiba... Ele nem passou por mim, né? Não, foi direto, é, eu bati na porta. Na verdade, o hotel ajudou muito, tem muito dessa relação com hotelaria, né? Aí a gente chegou no... E a própria secretária que já estava envolvida, que é a pessoa que cuida da biblioteca e da área cultural da cidade. E quando a gente chegou ali, eu lembro que eu cheguei pro prefeito e falei, a primeira coisa que eu preciso, prefeito, é de uma base, porque não cabe no hotel. O hotel tem salões, mas eles têm muito evento, né? Esse crede e todo o povo do agro ali, eles não podem fechar essa área pra gente. Ele falou, não, a antiga prefeitura aqui a gente acabou de reformar, tá parado, ninguém vai usar. Quando eu vi o tamanho do prédio? Eu falei, meu Deus, aqui cabe figurino, aqui cabe não sei o quê. E assim, internet, água, banheiro, tinha tudo. E daí você começa a abrir serviço de segurança, serviço de limpeza, fornecedor de alimentação. Por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tem catering de cinema. No interior isso não existe, então a gente teve que se ajustar, conversar com restaurantes, com as pessoas dali. E a coisa foi crescendo. Então, assim, Cambará vestiu a camisa. E aí, literalmente, vestiu a camisa. Porque teve um dia que, eu lembro que ainda no começo, na programação, o Adi chegou pra mim e falou, ah, você vai de carro? Não, eu vou estar sem carro na cidade. Não, mas então vamos ter um carro pra você à disposição. Falei, não precisa. Acho que Cambará, eu ainda faço uma brincadeira, né? Tipo, tudo tá a três minutos do hotel que fica na Praça Central. E chegou ao ponto de, eu nunca usei, eu usei carros depois, óbvio, pra me deslocar pra outras cidades. Mas dentro da cidade, eram as pessoas da cidade que me levavam. Ah, você quer ir visitar tal lugar? Eu te levo. Ah, não sei o quê, e tarará. E nisso, a gente percebendo que ia dar um xabu a tal da ponte, pêncil, a gente teve que começar a pesquisar outras... Um problema diplomático entre os estados. Um problema diplomático, a gente... Sentar em guerra com São Paulo. A gente começou a entender que ali ia ser meio perigoso, daí também já começou a mudar o conceito de algumas coisas de cena do filme, mas havia uma intenção de se usar ou uma estrada de ferro, ou uma ponte, enfim, porque tinha uma simbologia para o filme. E nisso, a dona de um dos restaurantes, que era fornecedor do filme, um belo dia, chega pra mim e fala assim, ah, vamos dar um bordejo, era um dia de folga. Eu falei, vamos, vamos dar um bordejo. Eu saí com ela para passear. E ela me levou para uma prainha em Cambará. Sim. E nessa prainha, a gente, além de tudo, a gente passa por uma rodovia que tinha, literalmente, terra vermelha por tudo quanto era lado, plantação por tudo quanto era lado, que era uma das referências da diretora, e eu comecei a fazer fotos, e a nome da rodovia era a rodovia da liberdade. E se o filme tem um nome, esse filme é sobre isso, é sobre liberdade. E eu falei, peraí, e de repente a gente cruza uma ponte. E eu tirei fotos da ponte, eu chego e falo assim, Jana, tem uma coisa pra te mostrar. E o que é mais legal, a rodovia e a ponte eram municipais. Mais fácil. O que foi assim... Você é o prefeito? É, não, é verdade. Prefeito Neto, queridíssimo. Pena que ele não podia ser candidato à reeleição, eu ia lá até fazer campanha pra ele. Porque, cara, sabe? Assim, a cidade abraçou. Claro. E uma coisa muito legal, sem impedir nada, no dia que a gente foi filmar nessa região, tinha carro da polícia municipal acompanhando a gente. Não pra garantir a segurança de vocês. Por quê? Porque é trânsito de cana. Então tem muito caminhão, tem muita coisa. E mais uma anedota desse filme. A gente tava filmando, ela sai da rodovia principal, né? Que é ali, ela até tem um nome bem simbólico pra gente. Que ela tem o nome da doutora Zilda Arnes, esse trecho da rodovia. E essa rodovia, ela sai dela, né? E essa rodovia passa no meio dos canaviais e não só o quê. E chega num cruzamento entre São Paulo e Cambará. Só que, também pro lado de Ourinhos, mas sem passar pelo pedágio, vamos dizer assim. E quando você tem essa saída aqui, a gente filmava exatamente aqui, que era onde tinha a placa, a rodovia da Liberdade, não só o quê. E a gente tinha conseguido coordenar com a empresa de cana. Porque a gente sabia que naquele dia era um dia que a frota era reduzida, não tinha tanto caminhão de cana e não só o quê, por conta da segurança da filmagem. Beleza. E daí veio o pedido da diretora, mas eu preciso de um caminhão. Falei, ai, 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 e agora? Você te pediu pra não ter. Mas eu tinha entendido que a gente não ia ter e não sei o quê. E aquela coisa que só o interior te dá. De repente, vem um carro da operadora de pedágio, para e o cara me cumprimenta. Diana e não sei o quê. Porque, sim, eu já era bala zequinha na cidade naquele momento. Tô tentando conhecer. Daí eu falei, nossa, você tá aqui. Ele falou, tô, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, tô. Você consegue falar com alguém pra me trazer um caminhão pra cá? Eu falei, como assim? Você não tinha dito que não podia ter caminhão? Eu falei, pois então, a gente vai precisar de um caminhão. E daí foi a história do caminhão e não sei o quê. Cara, te juro. Ele falou, não, eu vou ver se eu consigo falar com alguém e não sei o quê. Te juro. E a gente tá ali e a cena, não, porque não vai funcionar sem o caminhão. O caminhão, a gente precisa do caminhão e tarará. E um sol grande, né? Interior, pó, terra vermelha e não sei o quê. Não, deu dez minutos. Eu só vejo um, do outro lado da rodovia, eu olho assim, um baita caminhão de cana. Não era um bitrem, era um tritrem. Foi aqui que pediram o caminhão. Eu falei, meu Deus! Ia ser nota linda, entendeu? Então, assim, naquele momento, eu acho que eu lembro que até te mandei uma mensagem. Falei, cara, eu quero morar no interior. Eu quero filmar no interior, porque é possível fazer isso, entendeu? Assim como eu sei que aqui em Curitiba também, a gente consegue muita coisa legal, entendeu? A gente já, sei lá... A gente tem histórias de coisas malucas que a gente já fez aqui. Então, é bacana quando existe essa integração. Achei muito legal ter história, porque lembrou uma minha, assim. Num microcosmo bem menor, né? Mas a minha casa, um dia, foi locação para uma turma de estudantes, né? De cinema. Era um curso da Cinemateca, inclusive. Ah, vamos para a Bateias, morava no interior também. Vamos para a Bateias, vamos filmar lá. E aconteceu isso de um jeito menor, assim. Chega um monte de gente, minha casa seria um QG ali. Ah, mas onde que a gente vai comer? Já chamei minha tia, que era cozinheira, na frente. Minha tia já garantiu a refeição, porque eles seriam um fim de semana filmando. Ah, e o filme era sobre um Fusca, mas eles não tinham Fusca. Ah, meu primo tem um Fusca, ele já trouxe um Fusca ali. É bem isso, uma coisa puxando. E isso, vai puxando. E assim, para a gente, foi bem marcante nessa época. E o legal da filme comício é que isso também não é só para grandes produções, como a que a Diana estava envolvida, mas também para estudantes. Isso dá um apoio para todo o quanto é tipo de produção audiovisual, é isso? Sim, só perguntar, assim. Às vezes o pessoal vem pedindo dinheiro, né? E uma coisa que eu acho que é importante dizer é que o Estado tem uma certa dificuldade de gastar dinheiro, porque tudo tem que ser muito transparente, né? A gente tem tribunal de contas e tal. Então, o mecanismo do dinheiro é editais. Tem que ficar de olho nos editais e não tem muito o que fazer nesse sentido. Agora, tudo que é apoio logístico, por exemplo, nessa mesma produção, a Diana precisou, a Diana, a Joana e tal, a produção precisou passar um final de semana numa escola estadual. Exato. Opa, me procura, a gente faz a requisição, a escola entendeu. Teve um entreveiro burocrático, mas, enfim, deu certo. Que faz parte, deu certo. Mas deu certo. E Ribeirão, né? Foi a escola de Ribeirão, claro. Que aí a gente aproveitou as estaduais, porque as estaduais costumam ser maiores um pouco, então é mais fácil para absorver produção. Também filmando uma delegacia, né? É, a delegacia foi muito legal. Então, mas, claro, para produções de todo porte, né? Mas a gente oferece, por exemplo, o sistema museal, né? Que é filmar lá no Museu Paranaense, que é filmar no MIS, né? Que é o Museu da Imagem do Som, que aí a Mirelle, sensacional, né? Ela fala, cara, mas o museu é a da Imagem do Som. Se não filmar aqui, vai filmar onde, né? E um dos complicadores também é a rua, né? Por exemplo, uma cidade como Curitiba, fechar uma rua não é algo simples. Ou fechar uma rua. Isso é uma questão, acho que é importante falar também, que aí esse não é comigo. Mas é uma dúvida... Passa pelo público municipal. A gente não tem o que a gente chama, entre a nossa gangue das filmes comícios, porque a gente já está se articulando nacionalmente, né? E está muito legal, e está todo mundo se falando. Acho que está havendo uma brodagem bem importante. É, a gente está entendendo que não tem competição, né? Isso depende do município, né? É, mas a gente está criando uma rede... Ela está institucionalizada, a gente já tem uma carta de intenções. Ah, que legal. Ela é super nova, a gente anunciou... Eu não estava, mas a gente anunciou ela formalmente na Mostra de São Paulo agora, que estava uma galera lá. Aí a gente sempre fazia isso, assim, uns cinco, seis vão e representam o todo, né? A gente já teve algumas audiências lá em Brasília, ela falou, as demandas são essas daqui e tal. Então, está bem bacana. Inclusive, em paralelo com a criação de uma Brasil Film Commission, né? É, legal. Mas isso está sendo gestado. Isso seria super bom. Exatamente, né? Mas é porque é isso, a gente não tem... Como a gente é Estado, a gente não tem poder autorizativo. Certo. O que a gente vai chamar de poder autorizativo. Quer fechar uma rua, aí você tem que procurar a Film Commission da Prefeitura, né? A Curitiba Film Commission, e a gente faz um bate-bola muito bom, assim, porque a gente também entende essa confusão. Tem gente que tem uma demanda municipal que vai procurar a gente, tem gente que tem uma demanda, às vezes, na região... Mas fechar uma estrada, vocês podem, vocês conseguem, né? Depende da estrada. E aí é com o DR, mas a gente faz a intermediação. Sim. A gente está, inclusive, passando por um momento de desburocratização do DR. O DR, a princípio, por causa da publicidade, mas a gente também está nesse balaio. Porque, em princípio, você precisa de um engenheiro de trânsito... Um trânsito e uma saída de segurança, né? Você tem que fazer todo o planejamento e você tem que ter... Bom, mas isso a gente sempre faz, né? O croquis, a planta baixa. Por exemplo, é que a gente teve, numa família feliz, a gente ia fechar a rodovia. Que era até o sentido Bateias. Olha lá. A Cerno, a Cerno... A estrada do Cerno. A estrada do Cerno. Pegava a estrada do Cerno e depois entrava na estrada de Bateias. E a estrada de Bateias tem um problema, porque ela não tem acostamento. Não. E um dos trechos que o diretor tinha gostado era do trecho sem acostamento. A gente precisou de um engenheiro para fazer um plano de fuga e tudo mais. E naquela época, eu lembro que a gente sentou com a Orofino para negociar o horário de passagem dos caminhões. Para a gente não atrapalhar a saída da Orofino. Porque o próprio DR pede um plano de comunicação também. Exato. Você precisa de tudo alinhado. Acabou acontecendo por uma questão da produção e por uma questão até de dublês e etc. E de segurança que essa... Infelizmente, essa filmagem específica não acabou acontecendo aqui. Foi feita em São Paulo. Mas foi uma excelente experiência para a gente entender o processo com o DR. E daí ali, sim, envolve polícia militar. Envolve uma série de questões completamente diferentes. E sai até um pouco da... Todas as outras secretarias que envolvem, né? Porque são várias. É, mas a gente também faz essa articulação com as secretarias, né? Porque a gente domina mais o tal do E-Protocolo, né? Essa é a ideia, justamente. Exatamente. A gente acaba operando como uma espécie de despachante das produções. Mais ou menos, né? Que maravilha. Pessoal, eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando horas. Se a gente entrasse nos filmes, inclusive, especificamente na análise de roteiro. Nossa. Ainda mais. Quem sabe não seja um projeto, mas, né? Não dá mais para ser projeto filantrópico, né, Luiz? Queria agradecer demais a presença de vocês dois. Obrigado. Quem precisar entrar em contato, quais são os canais de... A gente tem um site que também é bacana, PR Film Commission. Tem que ser em inglês, porque no limite, um dia a gente vai atrair produções de fora. Então, essa é a língua que o mundo fala. Copa o Alagosta e Curitiba. É isso aí. Então, a gente acaba tendo que usar esse anglicismo, né? É difícil escapar dele, porque aí todo mundo tem que falar um pouco a mesma língua nesse sentido. E aí é Film Commission com dois M's e dois S's, né? E aí Film com M muda também. Então, PR Film Commission.pr.gov.br. Mas, se você for lá no cultura.pr.gov.br, tem um linkzinho lá. Mas, a rigor, é isso. Tem os nossos contatos, manda um e-mail, né? A gente entende a sua demanda. E a gente usa muita criatividade, né? A gente já atendeu coisas, por exemplo, Ah, tem uma secretaria. Eu estou fazendo um filme de época e tem uma secretaria. Aí a gente ia falar, o que vocês podem ajudar? Eu falei, cara, vocês já conseguiram fazer um imobiliário? Não. Figurino com o Guaira, né? É, a gente pode negociar isso, né? Já aconteceu. Mas a secretaria estava com inservíveis, móveis antigos. Exato. E aí, isso ia ser descartado. Eu falei, não, calma lá. Porque também a gente não tem como ficar absorvendo e deixando isso guardado, né? Então, você tem uma janela aqui de dois meses, você pode pegar esses móveis aqui, né? Então, com um pouco de criatividade, um pouco de jeitinho, a gente acaba ajudando. Claro. Essa não é a regra, mas eu acho que é um exemplo bom de como a gente tem, como o Estado está com boa vontade com as produções audiovisuais, né? Muito bem. Muito legal. Luiz Gustavo Villela de Ana Moura, obrigado pela presença de vocês aqui para a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Demais. Valeu, Ana. Foi ótimo, né? Passou rápido novamente essa. Rapidinho, como sempre. Eu sou Beto Pacheco e a gente volta na próxima quinta-feira com mais um Notícia Boa Paraná. Até lá. Até lá. Tchau.